Deus abençoe a todos os guerreiros e guerreiras do Caleb, esse povo valente, determinado. Eu quero ler um versículo aqui em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Meu amigo, minha amiga, a atitude de fé e de obediência de Noé chamou a atenção de Deus. E Deus deu a ele uma ordem. Diz-se como queria que ele fizesse a arca com detalhes. E quando concluiu a obra, Deus, então, fez-se cumprir o que tinha prometido. Por que Deus, de imediato, não já deu a arca pronta com os animais dentro e falou para Noé, entra na arca e eu já vou trazer o dilúvio? Porque não é assim que funciona no Reino dos Céus. Você quer um milagre de Deus? Você tem que provocar esse milagre. E eu quero trazer essa mensagem para todos, dizendo que Deus ouve a sua oração. A todos os carregos, Deus ouve a sua oração. E Ele quer, da sua parte, atitude e obediência. Essa é a nossa fé. Deus faz o milagre, mas nós provocamos o milagre. Até a próxima!